O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O presídio estadual de Camacuê está interditado para o recebimento de novos presos. A casa prisional possui 4 dobro da capacidade atual. De acordo com dados divulgados em agosto, os mais recentes publicados pela Superintendência de Serviços Penitenciários, os números divulgados pela instituição revelam que a população carcerária é de 361 apenados, nos regimes fechado, semiaberto e aberto. No entanto, a capacidade de engenharia do presídio é de apenas 190 presos. Veja mais em acústicafm.com. Anotações com valores de R$ 200.510.000 relacionados a Odebrecht e a Braskem foram encontradas pela Polícia Federal na casa do senador Aécio Neves durante as buscas e apreensões no âmbito da Operação Patmos. No papel manuscrito, ao lado da anotação CNO, construtora Norberto Odebrecht, com seus nomes Pimenta e Direção Estadual. Os valores provavelmente são monetários e possivelmente o fruto de atividade ilícita. Veja mais em sul21.com. Um processo de lei que deve ser enviado nas próximas semanas pelo governo de Michel Temer ao Congresso Nacional, pretende flexibilizar o registro de engenheiros estrangeiros no Brasil. A proposta tem sido criticada por sindicatos do ramo, que acreditam que ela aumentará ainda mais o desemprego na área, que já alcançou mais de 50 mil profissionais. Veja mais em brasildefato.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site,